Ora, estamos então de volta para mais um vídeo e hoje partilhar a minha análise e opinião da Asustore 3102T, que está mesmo aqui ao meu lado, uma NAS de duas baías ou armazenamento de rede, como vocês queiram chamar, que na minha opinião, meus amigos, depois de passar os dias que eu passei com ela, cerca de 15 dias mais ou menos, está muito, muito interessante mesmo. E muito interessante não por uma característica ou duas, mas sim pelo conjunto total. Vou deixar aqui dois ou três spoiler alerts, sendo que um deles são a quantidade de aplicações que nós podemos, quantidade e não só, e a qualidade também das aplicações que nós podemos instalar na máquina e utilizá-la de diversas formas, e aqui dependendo, é claro, da necessidade que cada um de nós tem. Depois, outra situação que me chamou a atenção foram também as aplicações móveis, estão muito bem desenhadas, em particular aquela que me deixa monitorizar e controlar a unidade a partir do telefone. Não é a primeira vez, não é novidade que eu vejo uma situação destas, é a segunda, mas está muito bem desenhada e captou má atenção. E o último spoiler alert antes de avançarmos para o vídeo é que eu vou realizar esta menina aqui num projeto pessoal que tem a ver com a reorganização da forma como eu tenho a minha biblioteca de multimédia centralizada para os dispositivos todos, e que não consiga alcançar algumas das coisas que eu quero neste momento, e com esta unidade vou conseguir. Este vídeo vai ser partilhado daqui a algumas semanas, daqui a um mês ou dois, porque vou precisar de fazer mais testes, etc, etc, ver os prós e contras, e vou partilhar depois com todos vocês os resultados, no entanto deixar aqui também este spoiler, de que ela tem algumas capacidades que não são fáceis de encontrar em outras máquinas. Meus amigos, já me estou a alongar muito nesta intro, como sempre, espero que gostem do vídeo, e vejo-vos daqui uns segundinhos. E aqui estamos nós com a NAS de duas baías, a Asus Tor, a S3102T, que conta com o CPU Intel Celeron Dual Core N3050, 2 GB de RAM DDR3 e capaz de suportar até 2 discos de 8 TB cada. E em relação à nossa habitual e rápida experiência de unboxing, assim que abrimos a embalagem, encontramos a unidade Asus Tor no topo, que vem bem protegida, assim como uma caixa mais pequena com um cabo de rede, um adaptador de corrente, 8 parafusos de apertar à mão e a documentação habitual. E em termos de materiais, a Asus Tor é toda feita de um plástico sólido, na parte frontal tem uma textura engraçada, que faz uns reflexos giros, e depois o restante da caixa é de um plástico preto mate. E a exceção é a parte de trás, assim como o chassi interno, que é feito de metal. E olhando agora de mais perto, na parte frontal, encontramos o logo da Asus Tor, 4 LEDs de atividade, receptor de infravermelho e uma porta USB 3.0. Atrás um botão para ligar e desligar, uma ventoinha silenciosa de 70mm, duas portas USB 3.0, HDMI 1.4, ligação RJ 45 gigabit, entrada de corrente e um Cassington Lock. E na parte de baixo, uma grelha de ventilação e 4 pés de borracha. E como é habitual nos meus testes, vou utilizar dois discos WD-RED. E para preparar a unidade é bem simples, basta remover os dois parafusos que se encontram na parte de trás, depois remover a caixa plástica, inserir o primeiro disco através do carril, inserir o segundo disco e prendê-los com os parafusos incluídos. Que eu normalmente critico sempre a utilização de parafusos em qualquer unidade, mas nesta não precisamos utilizar a chave Philips, portanto não vou ser aqui muito chato. Depois voltamos então a colocar a caixa de volta no lugar, apertamos os dois parafusos de trás e já está, podemos começar a utilizar esta menina. E para poder inicializar a unidade, utilizei a aplicação Control Center, que me deu acesso ao dashboard e depois de seguir os passos indicados pelo wizard, em alguns minutos estava pronta a ser utilizada. E aqui a primeira coisa que apareceu foi um aviso de update de firmware para melhorar algumas situações, o que é sempre bom ver em qualquer máquina. Agora, para aqueles que seguem o canal e que já me conhecem há algum tempo, sabem que uma das minhas grandes preocupações é o silêncio das máquinas. E aqui eu fico feliz por dizer que esta Asustore é completamente silenciosa. Ela tem 4 modos, sendo que o mais rápido é muito barulhento, faz com que a ventoinha roda 4000 rotações por minuto, mas eu sinceramente não estou a ver em que situação é que eu teria de utilizar este mod. Eu stressei esta unidade durante alguns dias e, utilizando o mod Auto, nunca cheguei a ouvir o barulho da ventoinha a rodar. Portanto, no que diz respeito ao silêncio, meus amigos, esta unidade tem a minha aprovação total. Ora, e os backups são outro ponto crítico para mim numa NAS. E aqui fico mais uma vez contente por ver que a Asustore, para além de ter todos os modos de backup que eu preciso, tem também a função de agendamento em todos eles, incluindo os backups por USB, que são aqueles que eu utilizo com mais frequência. E que, como sabemos, nem todas as unidades permitem fazer isto. Portanto, para resumir, podemos fazer backup para outra NAS, para um servidor FTP, backups internos, backups para USB, que são os meus favoritos, e também backups para a cloud. Em termos de velocidade, conseguimos atingir cerca de 107 MB por segundo, tanto na escrita como na leitura, no mod RAID 1 e RAID 0, que são velocidades bem decentes. E a Asustore tem também uma característica muito interessante, que é a central de aplicações, que basicamente tem dezenas de aplicações disponíveis para instalarmos nesta unidade. E para instalar é mesmo muito fácil, basta carregarmos no botão Instalar, e a máquina faz o resto. Ora, e vimos até agora como aceder à máquina a partir da nossa rede interna, mas se quisermos aceder de qualquer outro ponto do mundo, também o podemos fazer, isto porque a Asustore tem um serviço de Cloud Connect, que nos vai permitir a ligação à nossa unidade, sem nos preocuparmos com endereços de IP, e por aí fora, dando-nos acesso total a esta NAS. Mas podemos também aceder através das aplicações móveis disponíveis, que são algumas, mas para que vocês possam ver melhor, eu vou-me calar um bocadinho para que vocês vejam algumas das aplicações, assim como o Dashboard, e eu volto já de seguida. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.